Estou aqui, gente, num ônibus no Paraguai A gente tá indo pra um lugar Chego já pra mostrar pra vocês Vamos lá Olha como são decoradinhos os ônibus aqui Tá vendo? Oi pessoal, e aí, como vocês estão? Tudo bem? Meu nome é Angélica Esse aqui é o canal Metamorfose Conectada E hoje nós estamos aqui no Paraguai Em Assunción E eu vou mostrar pra vocês O Mercado 4, certo? A gente vai caminhar aqui E eu vou mostrando pra vocês as coisas, ok? Vem comigo A gente consegue achar bastante coisa aqui Baratinhas, tipo 5... 5 mil guaranis 10 mil guaranis A gente encontra vestidos de 20 mil Tem de tudo aqui Camisa de 15 mil Bastante baratinha 10 mil guaranis Assim você consegue encontrar coisas A partir de 10 mil guaranis Seria como coisas até de 5 mil guaranis Você encontra aqui Vou começar a mirar aqui as coisas Então aqui a gente tá passando pela parte Que vendia as roupas, né? Aqui tem bastante roupas Aqui como vocês podem ver Aqui tem muita coisa nesse mercado, certo? Tem roupa, tem celular, eletrônico Tudo que vocês imaginarem tem aqui no mercado E a gente tá nessa parte Tem mais roupas Aí aqui Também encontramos bijuterias Plantas Aqui já encontramos alguns eletrônicos Aqui a gente também tem lojas normais Aqui tem camisas de rock Olha esse vestido de caveira Lojas de jeans também Aqui tem Vocês conseguem encontrar jeans Aqui a gente já entrou numa área Que parece lojas assim Com uns manequins e tudo mais Mostrando aqui Tênis vocês encontram calçados também aqui Vestidos Então o mercado tem várias partes, né? Tem essas partes aqui Que são lojas Vamos subindo aqui uma escadeira, né? Uma escada Vamos ver de onde é que dá isso Aqui a gente já encontra Alguns materiais eletrônicos Rig light Alguns celulares Luzes Luzes de LED Panelas Você encontra de tudo aqui, né? Muita coisa Aqui também tem câmeras É Consertos celulares Aqui a loja é 2020 Você encontra vários acessórios aqui É Anéis Que lindo Tem bastante coisas aqui nessa loja Pra mulheres Relógios Make's Uau Olha esse relógio de estrelinha Esse relógio não Esse 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 óculos Aqui é a parte de Make's Também Tem bolsas Tem Maquiagem Bolsas Maquiagem Roupas Uma loja bem completa Realmente bem completa Tem de tudo aqui Aqui tem umas tiarinhas bem legais As tiaras interessantes Tem de unicórnio Mas tem Tem de unicórnio Aqui tem Aqui tem Umas de gatinho Também Bolsas de necessários Interessante Em formato de rádio Essas aqui Muito lindas Todo tipo de bolsa A gente Encontramos Esses colares Aqui Olha que lindos Gente Ah Uma loja só de perucas Gente Que maravilha Olha isso A gente também Encontra Brinquedos Tanto aqui Continua caminhando Gente Vamos buscar Coisas Coisas mais típicas Do Paraguai mesmo Sabe Procurar Aqui a gente Encontra termos Para vender Olha que lindos Gente Muito bonito Bastante Tem todos os tipos De termos Aqui Para vocês Comprarem Bem interessante Porque se A minha bolsa Não guarda volume De alguma loja E não façam isso Isso certo Quando saírem da loja Peguem suas roupas Suas bolsas Tentar encontrá-la Um lugar desse Não é muito fácil Já encontrei Minha bolsa Encontrei Minha bolsa Estou voltando Agora Estou de uma loja Chamada Fashion Acessórios Olha que legal Gente Essa loja Vou mostrar Para vocês Certo Ela fica aqui No mercado 4 Olha quantas coisas Tem aqui Para vocês Montarem colares Para vocês Montarem joias Tem um preço Muito bom Tem uma variedade Coisas incríveis Vale a pena Vocês darem Uma olhada Aqui nesse lugar Fashion Acessórios O nome Só umas coisinhas Para fazer uns colares Depois eu mostro Para vocês Como ficou Então Esse foi o nosso Pequeno vlog Aqui pelo mercado 4 Gente Não dá para mim Mostrar para vocês Todo o mercado Ele é bem grande Tem muita coisa Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Deixe seu like Compartilha Com seus amigos Não deixe de se inscrever Aqui no canal Veja umas playlists Tem muita coisa interessante Esse foi mais um vídeo De mostrando lugares Do Paraguai Eu tenho vários vídeos Que eu mostro lugares E também tenho vídeos Falando sobre cabelo Minimalismo Desenvolvimento Pessoal Vejam nas playlists Até a próxima Muitas bênçãos Para vocês Não esquece De deixar o like Até mais Tchau Boa semana Para vocês Tchau 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 Tchau